Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo? Tudo bem graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer aquele lanchinho da tarde, super fácil de fazer, gostoso, rapidinho, fica pronto, em 5 minutinhos fica pronto e é bom demais, você come gostoso e super fácil de fazer, não é Bira? Sim! E pra quem assim é com melão igual Bira, nossa vai amar, não é verdade Bira? Vai! Então vamos lá fazer o nosso lanchinho Bira fácil, gostoso? Demorou! Então vamos lá! Gente, olha a facilidade disso aqui, fácil e gostoso, rapidinho tá pronto, não tem segredo né mãe? É, não tem segredo, aqui eu tenho dois ovos, se o ovo de vocês for grande, põe um só, se for pequeno pode pôr dois, não é verdade? Sim! Olha! Pessoal, já senta o dedo no like aí, compartilha o vídeo no WhatsApp, no Facebook, convida aquele amigo, aquela amiga conhecer o canal que todo dia tem uma receita boa, que uma melhor que a outra, e quem é nosso inscrito pode confirmar gente, nos comentários aí se inscreva e olha aí, porque aqui é receita! É receita todo dia! E deliciosa né Bira? Sim, com muito carinho, orégano, tempero... É que não pode faltar, não é verdade? E amor, né? Gente, meia xícara de leite ó! Olha aqui! Aquele lanchinho gostoso, fácil de fazer né Bira? Nossa! E que a gente vai, olha, delicioso vai! Sabe? Gente, você tá com fome, não sabe o que fazer? É isso aqui ó, cinco minutos tá pronto! É isso aí! Gente, esqueci o óleo, deixa eu pôr ele aqui, ó! A gente pega, pega e esquece né Bira? Sim! Vamos colocar, ó, uma pitadinha de sal! Super fácil! Olha como que esse leite, tava amarelinho, porque esse ovo meu é caipira! Não é bom demais? Aqui no interior né mãe, nós vira e mexe, nós estamos pegando ovo caipira! É, muito bom, muito bom mesmo! Que cozido, com salzinho! Nossa gente! Meu marido gosta de tomar quentinho, sabe? É, painho que gosta! É, agora o ingrediente principal... O orégano né gente? O orégano né? A gosto! Minha mãe coloca até no café, vocês acreditam? É, então vocês não acreditam, não é verdade? É claro que não é verdade né Bira? Gente, eu vou colocar mais ou menos, ó, um tanto assim, ó, de óleo, ó, que vai dar o que aqui? Duas colheres também! Não, é, duas colheres de sopa né? Isso! Ó! Isso aqui! Se eu tomo um café assim, um café bem temperado... Hummm! Você não sabe o que é! Ó, vou colocar, essa colher aqui, ela é maior que a de sopa! É um pouquinho maior né Bira? Sim! Eu vou mostrar ela pra vocês verem, ó, tá vendo? É uma colherzão! Bem cheia, e vou dar uma mexidinha, ó, vamos bater bem batidinho, ó, pra ficar um creminho, né Bira? Sim! Gente, olha que amarelinho, e vou colocar mais uma colher, ó! E a gente tá fazendo com farinha de trigo, mas pode fazer com qualquer farinha né? É, farinha de trigo sem fermento, viu? Sim! A gente tá fazendo! Gente, olha, dissolvi bastante a farinha, ó, bem soltinha! É, fica bonito, né? Ó, tá uma massa bonita, não tá? Tá! Vou vim agora, ó, com uma colherzinha dessas de café de fermento. Olha, não tem erro! Ó! Gente, lembrando, agora o recheio é da preferência de vocês, não é verdade Bira? Nossa! Aí a gente vai, peraí, ó! Pode fazer com frango, né mãe? Carne moída. Com queijo só, com queijo e presunto. É, o nosso é com queijo e presunto, né? É, o nosso vai ser com queijo e presunto. Gente, olha, agora eu vou pegar essa... Esse lanchinho, não sei se eu falei, é de frigideira, né? É um lanchinho, vou pegar ele aqui, ó. Deixa eu pegar uma colher. Nossa frigideira, ela é antiaderente, mas manhinha gosta de passar um óleo embaixo, que é pra dar sorte. É pra não ter erro. É. Gente, vou pegar a metade, ó. Metade, metade não. Menos que a metade. Aqui, ó, eu quero ele, eu não quero ele grossão, entende? Vou vir aqui, ó, com a... O presunto. Ó. Ele tem que ficar molinho assim, ó. Tá vendo? Bem líquido, né? Bem líquido, é. Não pode estar pura água, né? Mas... Verdade, ó. Agora eu vou vir com queijo. Hum, bem recheadinho, olha. Isso aí vai derreter. Hum, uau, 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 né, Bira? Nossa. Ó. Agora, eu vou de novo fazer aquilo, ó. Vou jogar uma... Né? Gente, você pode fazer, colocar uma cebola, um tomate, né? Refogar com calabresinha, assim, ó. Fazer aquele recheio. Bom demais. Gente, não tem desculpa. Seu filho tá com fome, sua filha, você quer fazer um lanchinho pra todo mundo. Ó, isso aqui não gasta nada, gente. Tudo a gente tem em casa. Um recheinho que tem em casa. E gostoso. Delicioso. É, ó. Gente, não tem erro, né? Hum. Ó. Vou agora tampar. Vou levar pro forno, pro forno não, pro fogo. Naquele, é... Naquele fogo bem baixinho, mas mais baixinho possível, né, Bira? Isso, bora lá. É um lanchinho que não vai ficar grosso. É o mínimo. Esse fogo meu aqui, ele é meio complicado, mas dá certo. Vamos devagar, né? Vou tampar e vou deixar uns quatro minutos desse lado. Depois vou virar. E já, já tô de volta. Beijo. Gente, olha. Já tá bom desse lado. Agora eu vou virar ele, tá? Ó. Vamos vir aqui, Bira, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Olha isso. Que lindo que tá, Bira. Nossa. E fácil, né, Bira? Ó. Sim, agora vamos virar. É. Agora a gente vai... Vem Deus. Ai, 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 ai. Gente, olha isso aqui. Olha que lindo que ficou. Nossa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar de novo aqui. Ó. Deixar o fogo embaixo. A manhã tá craga de fazer os danchinhos na frigideira. Gente, ficou cinco minutos no foguinho baixo, né, Bira? Sim. Agora eu acredito que aqui nem cinco minutos vai ficar. Vai ficar três minutos no foguinho baixo. Então, é... Já, já tô de volta de novo. Pra mostrar pra vocês. Beijo. Gente, olha aqui. Ficou três minutinhos do outro lado, né? Agora eu vou desligar. Olha que lindo, gente, que ficou. Vou tirar. Ó. Vou deixar ali. Sobrou. E vou fazer outro, olha. E ainda dá pra fazer outro, né, mãe? E já, já tô de volta pra mostrar pra vocês. Tá bom? Beijo. Gente, ó. Tudo meu. Nossa, olha. Aquela massinha que eu fiz, eu dou isso, ó. Um ficou um pouquinho maior porque foi mais massa. Tudo o outro ficou um pouquinho menor. E esse aqui tem mais recheio que eu fui pro linguiça calabresa. Até vou mostrar, cortar aqui pra... Vamos lá, gente. Pra eles verem, ó. E bem fininho. Olha aqui, gente. Que delícia. Olha aqui. Nossa. Então, deixa eu cortar esse aqui também, ó. E uma massa fininha. Pessoal, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, olha. Lanchinho rapidinho pra você comer no seu café da manhã, café da tarde. É isso aí. Bira, qual você quer? Eu quero esse aqui, que tá mais bonito. O importante é tá gostoso. Olha isso aqui. Vai comer tudo isso aqui? Hum, acho que delícia. Massa fininha, né, Bira? Olha esse aqui. Nossa. Tem linguiça calabresa, ó. Ah, eu quero um pedaço desse também. Ah, Bira, agora, né? Agora, né, podia andar, né? Olha o queijo. Vem. Olha aí. Cortou pra ela, gente. Olha o cheiro que tá aqui. Meu Deus, cheirinho de calabresa. Bira, não parece pizza? Parece. Olha, fininho, olha, gostoso. A massa não é muita massa. Você não vai comer tudo? Ai, cheirinho. É muito pra minha boca. A massa tá amarelinha, porque é frango... Muito saboroso. Ovo caipira, ó. Nossa. Gente, é gostoso. Bom demais, ó. É bom demais. Olha aqui. Pessoal, se inscreva, deixa o like que ajuda o canal, compartilha, porque olha, receita boa. Né, mãe? Olha lá. Que delícia, gente. Super fácil, né, Bira? Delicioso. O Bira ama. Quando acaba, que fecha as câmeras, o Bira cai de cima. Né, Bira? Só eu, né, mãe? É, só você. Gente, espero que vocês gostou. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.